A comemoração dos 70 anos do Instituto do Rio Branco tem um significado especial para mim. Há exatos 50 anos, a minha turma se formava e estava realizando uma cerimônia no Museu Federal de Petrópolis, coincidindo com a comemoração do 20º aniversário do Instituto. E o ingresso no Instituto do Rio Branco foi, para mim, um momento marcante da minha formação. Eu cultivava essa aspiração de ser diplomata desde muito jovem e essa aspiração se consolidou nos últimos anos do curso de Direito que eu estava realizando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E, realmente, o curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto do Rio Branco foi uma complementação indispensável para a minha formação. Os professores do Instituto eram referência nas suas áreas de especialidade e o curso também proporcionou uma convivência extraordinária e muito rica com os colegas de turma. Eu acho que a experiência brasileira com a existência de uma academia diplomática ligada ao Ministério das Relações Exteriores é muito exitosa. porque ela permite, além da formação em si, uma experiência de acesso já à estrutura do Ministério e às práticas do Ministério. Eu acho, portanto, que o Instituto Rio Branco é uma referência internacional e eu sei que ele serve de paradigma para muitas outras sancedarias no mundo.